Vocês estão pedindo muito para comentar sobre esse caso aqui, então vamos lá. Mas o seu direito de fazer isso tem que estar amparado em uma legislação. Qual que é a legislação? Artigo 47 da lei de 98, isso aí você pode procurar tudo. Isso não tem nada a ver com o que eu faço. Isso daqui que eu faço são questionamentos à aula quando for pertinente e será uma interlocução comigo. Eu vou filmar, eu estou me filmando. Vamos lá, será que você pode gravar a aula para estudar em casa, por exemplo? Vamos ver o que diz a lei 9.610 de 98, que fala sobre direitos autorais. Olha só o que diz o artigo 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. Inciso 4. O apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem elas se dirigem, vedada a sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem a ministrou. Ou seja, você pode sim fazer um apanhado para estudar em casa, mas você não pode publicar isso sem autorização da pessoa. Então assim, eu não vejo nada de errado dele gravar essa aula para estudar em casa. O que ele não pode é publicar isso na internet. No caso específico do trecho desse vídeo aqui, existe apenas uma conversa entre eles. Será que ele pode gravar? Em relação a crimes, a gente tem a lei 9.296 de 96 e o artigo 10A, em seu parágrafo 1º, deixa claro e expresso que não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Ou seja, você pode sim gravar sua própria conversa com outras pessoas, não precisa nem pedir autorização e nem avisar que está gravando. Mas no presente caso, ele apenas não gravou essa conversa. Ele ainda publicou na internet e ainda monetiza com isso. Se ele não monetizasse, teria que ser algum tipo de conteúdo que ofendesse a pessoa e a sua honra. No caso aqui do presente caso, não vejo isso, mas depende também de análise de juiz. Mas como ele monetiza esse conteúdo e a pessoa deixou claro que não autorizava a gravação da voz dela e consequentemente também não autoriza a sua publicação, pode ser sim que algum juiz condene ele a pagar uma indenização. Não é garantido, mas pode ser sim que ocorra, porque eu já vi casos em que o juiz caneteou a pagar uma indenização naqueles casos de pegadinhas que filmam pessoas sem autorização.